Olá meninas, tudo bem com vocês? Você sabe identificar qual a necessidade do seu cabelo para você estar montando o seu conograma capilar? Se você não sabe, então fica comigo, assiste o vídeo até o final que eu vou estar dando dica para você identificar qual a necessidade do seu cabelo. Se você já gostou desse tema, você se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o seu gostei e compartilha. Então vamos às dicas! Então meninas, vamos de dica. Vamos identificar se seu cabelo está precisando de hidratação. Lógico, todo cabelo precisa de hidratação, mas em excesso. Se ele tiver muito embaraçado com facilidade, você lava ele, ele fica emborrachado, ele está gritando por hidratação, a hidratação repõe a água do cabelo. Seu cabelo está sem água, por isso que ele está se embaraçando com aspecto emborrachado. Você vai montar seu conograma e vai botar mais hidratação no seu conograma. Vai hidratar ele bastante. Agora se o seu cabelo está com frizz, ponta dupla, excesso de volume, ele está precisando de nutrição. Você vai fazer o seu conograma com mais nutrição. Você vai procurar um óleo, vai fazer uma equitação nas pontas, entendeu? E sempre fazendo um pré-pull, usando uma hidratação baratinha nas pontas do cabelo, usando shampoo hidratante. Tudo isso é dica que você bota no seu cotidiano e que você vai ter um cabelo saudável. Seu cabelo vai crescer, não vai ficar quebrando. E se seu cabelo estiver com as pontas espigadas, quebradiças, seu cabelo está precisando de reconstrução. Aí você vai colocar na etapa, ou no seu conograma, mais reconstrução. E é bom também você comprar uma queratina líquida para você potencializar a sua reconstrução. E aí você vai fazer de acordo com a sua necessidade. Quando você vê que seu cabelo já se recuperou do que ele está precisando, você já modifica esse conograma. Você já faz um conograma mais suave, entendeu? Ou se ele, tipo assim, seu cabelo está quebrado, você vai fazer seu conograma com mais reconstrução. Com proqueratina líquida, vai fazendo as etapas, reconstrução de 15 em 15. Tipo, durante um mês, até ele se recuperar. Depois disso, se seu cabelo estiver ressecado ou precisando de nutrição, você já vai mudar para dar mais nutrição. Ou se seu cabelo não estiver precisando, não estiver na UTI, como diz, né? Você vai montar seu conograma assim. Hidratação, nutrição, reconstrução. Aí você vai seguir nessa sequência. É quando o seu cabelo está saudável. Mas o cabelo da gente é estação, né? Tem vezes que ele está muito ressecado. Aí tem vezes que ele está quebradíssimo. É assim. Sempre ele está necessitando de alguma coisa. E você vai manter ele usando shampoo hidratante. É um espaço, um espaço que você bota no seu dia a dia. E você vê logo o resultado. Usa um shampoo hidratante, faz um pré-pull, faz um cronograma. Usa um tônico, que é sempre bom para fortalecer a raiz do cabelo. Porque o tônico, ele age logo na raiz. É bom para fortalecer, é bom para prevenir caspa. Porque sempre a gente fica com caspa por excesso de produto. Quem dá botox, quem dá progressiva, sempre fica. Entendeu? Aí são coisas baratinhas que você coloca no seu dia a dia. No cuidado com o seu cabelo. E você vê um resultado bom. Então, se você gostou dessas dicas desse vídeo. Deixe o seu comentário aqui. Se inscreve no canal se não é inscrito. Deixe o seu gostei. E até o próximo vídeo. Eu vou trazer uma dica aqui para vocês. De como montar um cronograma para cada necessidade do cabelo. Tchau e até o próximo vídeo.